Mármel, vamos falar sobre o regresso do Correntes de Escritas. Como é que tentes, depois desta interrupção, voltar a estar em contacto com o público? Está a ser desde logo fantástica. Eu ainda não tive um contacto com o público muito próximo, porque a minha mesa é só logo mais à tarde. Mas eu devo confessar que a semana passada, a partir de quarta ou quinta-feira, comecei a hiperventilar e quase a contar as horas que faltavam para regressar às correntes. Creio que estávamos todos a necessitar de voltar a abraçar-nos e a contar piadas uns aos outros e a recordar os bons momentos que passamos aqui e que estamos a construir novos bons momentos para nos lembrarmos daqui, agora durante o resto do ano em que não vamos estar juntos. Uma oportunidade para lançar o novo livro também e verificar como é que as pessoas estão a reagir. Sim, o Sr. Presidente da Câmara disse na cerimónia de abertura que tinha decidido em outubro fazer as correntes presenciais. Eu devo dizer que quando entreguei este novo livro à Porta Editora em junho ou julho, tivemos uma reunião para decidir quando é que o livro seria lançado e eu imediatamente disse que queria lançar o livro aqui nas correntes porque faz todo sentido fazê-lo aqui. É um festival literário, na verdade é o único festival literário que me tem convidado ao longo dos anos de uma forma regular portanto é de algum modo o meu festival literário para além de ter tido aquele momento mágico há alguns anos, há oito anos de ter sido aqui premiado com o prémio Casinho da Póvoa Corrente de Escrita. Muito obrigada. Obrigada.